expressa d vezes 4d⁴ elevado a 1 meio como uma expressão com radical e simplifica. O importante a perceber aqui é que, se levarmos qualquer coisa a 1 meio, por definição, isto é o mesmo que fazer a raiz quadrada dessa coisa. Vamos aplicar isto aqui. Temos 4d⁴ elevado a 1 meio. Esta parte aqui, deixem-me escrevê-lo com duas cores diferentes, tenho d, depois tenho 4d⁴ elevado a 1 meio, o que, por definição, é a raiz quadrada de 4d⁴. Noutros vídeos já estamos porque é que isto funciona, usando as propriedades das potências. Sabemos como simplificar isto aqui. Temos a raiz quadrada de... Deixe-me escrevê-lo assim. Isto é o mesmo que d vezes a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de d⁴. Vezes a raiz quadrada de d⁴. A raiz quadrada de 4 é 2. Temos este d à esquerda e a raiz quadrada de d⁴. Isto é um número positivo que ao quadrado dá d⁴, que é d². E não precisamos de colocar nenhum valor absoluto aqui, porque mesmo se d for negativo, d² continua a ser um valor positivo. Se isto fosse um d², teríamos de pensar no valor absoluto de d aqui. Para simplificarmos isto, temos um d vezes um 2 vezes um d². Agora multiplicamos os ds uns pelos outros, têm a mesma base, e por isso isto torna-se d³. Isto vai ser duas vezes d³. Outra forma para fazermos isto é usarmos as propriedades das potências. Neste caso, diríamos que isto é o mesmo que d vezes, e dentro do parênteses, se pegarmos no produto de várias coisas e depois elevarmos isto a um expoente, isto é o mesmo que elevar cada um deles individualmente a esse expoente e a seguir multiplicá-los. Isto é o mesmo que, vou reescrever esta parte aqui, como 4 elevado a 1 meio vezes d à 4 elevado a 1 meio. 4 elevado a 1 meio é, literalmente, o mesmo que a raiz quadrada de 4, que é 2. E d à 4 elevado a 1 meio. Mais uma vez, podem usar as propriedades das potências. Quando temos qualquer coisa elevada a um expoente e a seguir a elevamos a outro expoente, isso é o mesmo que ter essa mesma base elevada ao produto desses expoentes. Já vimos isso noutros vídeos. Então, isto aqui, esta expressão aqui, vai ser igual a d elevado a 4 vezes 1 meio. Quanto é 4 vezes 1 meio? Bem, é só 2. Então, isto simplifica-se para d vezes 2 vezes d ao quadrado, que é 2d ao cubo.